Deus também julgará a nossa causa Deus julgará a sua causa, filho de Deus, filha de Deus Nesses apedrejamentos, que às vezes você não tem defesa Você não tem nem jeito de arrumar um advogado Nem jeito de reclamar com alguém Mas acima de você, e acima daquele acaba e daquela Jezabel Tem um justo juiz, as suas mãos estão estendidas Ele julgará a tua causa Tudo isso gera desgaste Desgaste psicológico Tudo isso acompanha um homem de Deus, uma mulher de Deus Nas viagens, por exemplo, aqui Paulo coloca As viagens que fazemos geram desgaste Quantas vezes temos que viajar, ir e vir Dormir longe de casa Todos esses detalhes E em último lugar, em perigos e salteadores Tem outros perigos que não dá tempo de comentar Por exemplo, perigos dos da minha nação É uma coisa bem de casa Perigos na cidade Negócio bem peculiar Perigos no deserto, perigos no mar Perigos entre os falsos irmãos E eu acho que esse aqui é um dos piores perigos Perigos entre os falsos irmãos Porque o problema É que o falso irmão é tão parecido com o verdadeiro Que se você não abrir os olhos Você acha que o verdadeiro é falso E que o falso é verdadeiro Então é necessário E como fazer Para separar isso Não adianta você dizer Eu vou abrir uma igreja só de verdadeiros irmãos Não vai dar certo Porque Jesus falou Da questão entre o trigo e o joio O joio e o trigo está aí Não dá para separar Só quem vai separar Será o Senhor Jesus Cristo Então não adianta você querer sair desta igreja Não lá tem uma outra Uma igreja melhor Não lá tem uma igreja mais santa Não Por onde você passar Vai existir esses problemas E eu sei que aqui não tem nenhum desses Não tem nenhum desses Mas se tiver Será descoberto Quando tocar a trombeta Aleluia Os salvos Os vulsos Os santos Os perfeitos Aqueles que receberam Jesus Deixarão esta terra Serão arrebatados Em nome de Jesus Mas estes Outros Ficarão Portanto Aqui Neste tópico Nós falamos O desgaste físico Mas Atentando para o desgaste emocional Todas essas fadigas Merecem um comentário abrangente Cada um Poderá fazer o seu comentário Acrescentar Depois vem a questão do estresse O estresse Devido a